e aí galerinha do youtube aqui é castela estou aqui com o bf4 né castelagame não podia deixar de marcar sua presença aqui no beta né do do bf4 então vamos lá vou jogar um instante aqui e aí 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 O objetivo do Alpha está agora em nosso controle Está agradando um pouco A questão da jogabilidade, tive que aumentar um pouco a sensibilidade Isso aqui eu descobri, olha que legal Outra coisa legal que eu achei é quando eu sento atrás de alguma coisa Olha a arma Muito legal isso, olha Vamos atravessar aqui a ponte da amizade Traz tanto de nego aqui, olha lá Não encontrei ninguém para matar ele Tem a drapula aqui por dentro Vamos atravessar aqui a ponte Não tem nada no meio Não tem nada no meio Ele roubou meu kill, fila da puta Ele roubou meu kill, fila da puta Me matou Me matou Miserável Deixa eu ver aqui Então vamos dar procedimento aí Estão atindo no BF4 Beta aí Acho que eu vou lá no E de novo, viu? Acho que eu vou lá no E de novo, viu? Tentar ganhar E Acho que eu vou lá no E de novo, viu? Acho que eu to bem mesmo aqui Vamos usar aqui por trás Vamos lá galera Vamos lá galera Tanto inimigo aberto Tanto inimigo aberto Eu posso confirmar que o Echol está neutralizado Agora controlado, o Echol está neutralizado Não é assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minha nossa Que mentira Vamos lá Miserável Miserável Me matou Olha quem foi lá em cima Vamos de novo lá Olha só Olha só Ele estava aqui em cima, né? Espera aí Tome, aprenda a não me matar mais, otário, otário, toma aí, chupe, 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 chupe. Olha, é tralhou o cara ainda, tá alguém botando música aí, ó, brasileirinha, vamos lá de novo. Parece que eu vi um negro aqui dentro, não é? Ele aprendeu bem a lição. Tome, 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 tome. Salve-se quem puder. Fui fácil, ihihihi, acabei com o tanque nele. Ficou de pé, mole, gasta a sola aí de sapato. Tá ficando divertido, vamos lá mano! Nossa velho, pulei do lado errado. Vamos homens, invadir. Miserável, já tá me matando no sniper. Miserável, tá me atirando, velho. Se abriguem, se abriguem. Vai me matar, rapaz. Ui, ui, ui. Não é desse nojento que tá, velho. Me matou, miserável. Deixa eu ver que eu só tenho essa arma, né? Vou jogar com ela mesmo. Vamos lá de novo, mano. Não, não, não. Espostou um helicóptero. Helicóptero justo o seu local. Vamos lá. Vamos lá. Objetivo Alpha. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo matar esse coclasso. Tô feliz. Miserável. Me matou. Cadê esse cara que tava lá no prédio, velho? Viu aí? Queria matar com classe. Corre, otário. Corre, otário. Morre aí, fila da puta. Morre aí, fila da puta. Morre aí, otário. Morre aí, ó. Morre aí, ó. Ah, velho. Isso aqui é melhor. Vixe, vixe. Salve-se quem puder. Miserável. Miserável. Me matou. Vamos dar só mais um minuto de presença aqui no F4 Beta. E dar encerramento um pouquinho. Porra aí, viadão. Porra aí, viadão. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Olha só. Quem tá por ali? Oi, oi. Oi, oi, oi. Vem, ó. Vai parar com graça, né? Que Sinhal, oi. Desculpa. Vai parar com graça. Oi. Vai, lá. Oi. 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 Anti-tank personnel have been spotted operating to yourself. Onde veio o cara de todo o elevador? Opa! Vi algo por ali! Vem aqui rato, vem! Vem aqui rato, vem! Vem, vem, vem! Tomando coco! Tão é isso galera! Fica por ai, minha presença ai no BF4 Beta. Valeu ai, agradeço a todos os inscritos, deixe sua critica. Ajuda a melhorar meu canal ai. Tchau! 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 Tchau!